Trouxemos um molecão pra gravar com a gente Se apresenta aí moleque, o que é você? Eu sou o Jô Soares Já gravou com a gente, já Você não falou o nome, porque ele não falou o nome dele Já vou na frente da câmera, não tem essa naturalidade Falei de lado, eu passei Já gravou com o saco, já não vai? Vai gravar de novo Muito obrigado Se parece aquele gênio, quem é, eu sabe A gravação hoje vai ser aqui, vou pelas áreas mesmo Vai pegar o cidadão Aqui mesmo Tem aquele cidadão A mochila aqui como tá aqui, tá chumbado viu, porra nem balança Tô toda meio barulho de chorar a paixão Eu pareço com o que, tu gente? Vai! Você parece com aquele bicho, velho Do Valery? Não, porra! Que escada, velho, parece com o escada! É meu pai, porra! Canta a música aí, canta a música aí, canta a música aí Eu não sei cantar não Canta aí Canta aí, gravar a música que ele não cê quer Ah, canta aí Niga dos canины Niga dos meninos Niga dos meninos Niga dos female d'unos Que negócio é o trio Quando você foi equipado com o Paulo tá diferente ele fumou cachimbo com o lorde é um idiota pode fazer aqui já tem aquele Jack mas antes de chegar nele e fazer tipo coisas antes tem aqueles vídeos que a gente fazia em relação da porra mas tem mais dinâmicas que é hum hum será que tem fogo? Cadê cadê? É no cu! Cusão gostoso do caralho meu Vou dar o mosaic Tem o mosaic Meu irmão Meu irmão Meu irmão Tá tudo falando que lorde viria filho de lorde e é o famoso cuca da família beluto Cuca Beludo! Cuca Beludo! Cuca Beludo! Cuca Beludo! Cuca Beludo! Cuca Beludo! Que nominho absurdo! Pensa que desgraçando eles dois da bairro! Cagutinho com a hora, velho! Fica lá, Lucas! Vou andando pra tudo! Aonde? Pronto! Acelera, velho! Acelera, velho! Pesa do que, velho? Bota 250 de velocidade, velho! Que passadegutinho ali, velho? Na banque não! Eu vim correndo aqui... Peraí, peraí! Pula! Você já viu aquela parada de bem-balo? Tô ligado como é? O maçã não fica com o braço levantado, você fica pulando a bicicleta, tá ligado? Você empurra a bicicleta mesmo, ele com o braço levantado, mas você pula pro lado! Tô ligado! Tá ligado? Tá ligado? Você pega esse embalo aí, velho! Mas não pula no quadril não, você não vai arriscar ele, velho! Pega ali! E aí, vamos! O que é que ele fica? O que é que ele fica? Aí chega, já chega aqui! Tá ligado! É um bobo! O que é que ele fica? Fica onde, pá? Aqui, ó! O que é que ele fica? Aqui é ruim, né? A gente tá ligado, né? Saca, maraca, hein? Viva! Caramba, o que ele fica gravado, pô! E aí, velho! Já foi? Já foi? Boa tarde, velho! Boa tarde, velho! Boa tarde, velho! Boa tarde, velho! E aí, meu irmão? Eu tô mano, Leandro! Pra ganhar nossa porra! Eu sei o que ele tinha a canção de coreste! É maluco! E essa pistola aí, meu irmão? Falando! Na addressed... Eu tô preocupado de passar o meu no... Do corrimão da estação, o cara vai lá e bota a ligua na nariz! O cara meteru a ligua aqui dentro... E aí, pega o sangue de ele, a coisa! Agora não! A primeira parte já foi Foi finalizada com sucesso Agora vem as outras Agora vamos gravar as outras Vamos gravar as outras Olha o doguinho aqui Pega o maçudo no vídeo Quando eu sair O danço de assado Só o camelo A gente pode pegar logo descendo E subir nem com o canal Tá ligado Fique em porra Fique em porra Fique em porra Fique em porra agora só de efeito mesmo Os cara tá gravando o vídeo aqui Vou tirando o cu na porra A gente vai pular Tem que pular de novo Você é porra que essa parada é feita de lado Tô gravando de lado aqui Não de frente Vocês vindo aqui Quando vocês pular eu pego Ah mesmo Não sei o que é Já vai meter em pé Não sei o que é Porra por fé Saiu Uma mistura de marrom com preto Parece um gato manca Bateu 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 Ficou 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 de bola Bora Deixa eu ver se a gente tinha se matado lá embaixo E depois a gente tinha se enquadrado lá também Por lá Bora Bora descer Bora pegar descendo agora Bora Bora pegar descendo Não sei A gente ia pegar descendo agora A gente ia gravar lá embaixo Porra A foto da cena Tem que tirar Tem que pegar a gente antes Mas a gente tá bonita Gostei Deu uma cor da porra aqui no vídeo Derrubar assim ó Carai borracha mano Deu um ano A gente não trabalhou Agora eu sou na praia Eu sou ignorante Estou na praia Eu fui na pica Eu fui na pica Olha ai Você foi um baba Foi um bava Foi um bava Foi um bava Foi um bava Ficou a raseira Deu uma raseira Um a um Agora eu Nicki Eu vou pegar a maçã também Grava a rasteira da porra Incerte, faço incerte de King Kong Divino Que desgraça Que desgraça Que desgraça de... Vai bater uma soja Vai lá, cara, você vinha aí Eu pensei que ele ia só bater pra cair Eu não avisei, eu vou ligar a rasteira E tá vendo a mesma gravação Vê o pé também Mas é boa fina, quando pega gostoso Aqui, ó Na próxima, na próxima você escuta Deixa eu escutar, rapaz, lá a gente vai pegar ele Já tem ideia É tipo Se você ia pegar eu É, no chão e ele também, rapaz Acho que ele ficou no chão Você correu porque Ai, ai, ai Pera aí Pera aí Isso é, bafo Vai porra, vai Isso é Que de King Kong tá botando pra fuder nos caras E essa pateia vai ser só minhota Olha como ele fica lá, ó Ele vai ficar mostrando Ele vai ficar mostrando cu da baca e Uiii, 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 uiii Uiii, 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 uiii Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá O botão meme do bicho piruleta Vai Olha lá, olha lá, olha lá, ai meu Deus do céu Vai irmão, olha que cuzão gostoso Uii, uiii Obopou Obopou Oocer Uii, os caras e tudo dano isso Cara Ocalo é maluco, pá 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 Bateu, bateu, bai Ocalo é maluco, bai O desgraça, é a volante da minha grande festa, tá bailado. Os caras pensam que é a polícia, tá ligado? É a polícia não, irmão. Tá ligado, cara? Como é que você ia falar isso aí? Olha aqui no radinho aqui, ó. Olha isso, a gatinha ali. Filó da puta, que povo é. Você já tá na porta aqui, né? Tá doido, pô? Pelo amor de Deus, não posso sair. Nem peguei para chamar que eu comei uma 10, só me envia aquele homem. Então, pessoal, a gente acabou de finalizar aqui o VIP. Acabou de finalizar o vídeo. Participação de J&A aqui hoje. J&A? Claro, velho. É sim. Pra quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, deixa o like. King arrepiando no Quebec. Não é 3 dias, a gente não me respeite. Você é de caseira mesmo? É de caseira, pô. Com caseira. De jaguarito ali. Valeu, galera. Vou finalizar por aqui. Um joga pra cima aqui, ó.